Endometriose pode transformar suas noites em tormento, com cólicas e insônia. Quer entender melhor como isso acontece e o que fazer para aliviar os sintomas? Confira nosso vídeo e obtenha informações valiosas. Você já se imaginou acordando no meio da noite por conta da sua cólica menstrual? Tenho certeza que você já passou por isso. Rola de um lado, rola do outro. Vai, esquenta a bolsinha de água quente. Coloca ela no baixo ventre, depois coloca ela nas costas, depois coloca ela no meio da perna. E essa dor não para. São 3 horas da manhã e teu sono acabou por conta de uma cólica menstrual. Você sabia que insônia pode ter uma piora da endometriose? Não. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar. A insônia, meninas, muitas vezes é desmerecida por nós, mulheres. Achando que é flutuação hormonal, é TPM. Ah, é alguma parte ginecológica aí que eu tô tendo que não dá nada. Tá tudo bem, doutora. Não é bem assim. A insônia, ela pode ser dada por conta da sua dor. E aqui eu vou te explicar uma coisa bem básica. Imagina, sabe quando a gente faz a unha do pé e aquele dedão com unha encravada? Sabe aquele dedão que tá lá, ó, latejando? Só o lençol, o tocado lençol faz assim, ó, no seu dedão. Inscreva-se agora no meu canal. Aí você sente esse dedão no meio da noite, aumentando a temperatura, pulsando, ficando quente, vermelho. É isso? A sua pelve. A sua pelve no meio da noite, pra quem tem endometriose, ela tá quente, ela tá pulsando, ela tá te dando sinais inflamatórios de dor. Aí o que acontece? Você acorda no meio da noite com dor. Você já não dorme mais. E essa dor? Esse aumento da temperatura, essa vasodilatação que fica pulsando. O que que acontece? Por marcadores inflamatórios. E acreditem, meninas, são esses marcadores inflamatórios que a gente vai deixando passar, acaba fazendo com que você acorde toda noite com dor. Então antes, o que você acordava lá, por conta da tua menstruação, começava a vir aquela cólica e você tinha certeza que em outro dia ia descer. Hoje em dia, você tá acordando todo dia, 3, 4 horas da manhã, por conta de cólica. E nem menstruada está. Só pra vocês terem ideia, uma mulher com endometriose tem quase 3 vezes mais chance de ter insônia do que uma mulher normal. Então você, mulher, chegou por aqui e sabe que tem insônia, sabe que não dorme bem, converse com o seu médico sobre isso. Porque muitas vezes, nós médicos, vamos avaliar questões de cólica menstrual, dor na relação, dor pra fazer cocô, dor pra fazer xixi, dor diária. E deixando outros sintomas como fadiga e insônia de lado, sendo desmerecidos. E na verdade, essa insônia, essa falta de sono adequada, você já acorda no meio da noite e no outro dia de manhã, você tá acabado. Faz com que aumente o seu limiar de dor. Então, vamos parar de achar que é só uma TPM, que é só uma flutuação hormonal. Que isso, a sua insônia, pode ser endometriose.